Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Pegar o Evangelho de Jesus eu vou Aos pecadores que vivem a penar O Evangelho é o poder de Deus Com Cristo a meu lado vou anunciar Ainda que eu passe na sobra da morte Tenho mal algum eu temerei De leste a oeste, de sul ao norte Este Evangelho eu anunciarei Prega o Evangelho pra todo o Brasil Quem Jesus perdoa este mundo meu Nem que no vale da morte eu passar Este Evangelho eu vou anunciar Ainda que eu passe na sobra da morte Tenho mal algum eu temerei De leste a oeste, de sul ao norte Este Evangelho eu anunciarei Pegando o Evangelho Tenho a certeza De receber a minha salvação Já foi provado pelo onipotente Este sal dos dentes pela pregação Ainda que eu passe na sobra da morte Tenho mal algum eu temerei De leste a oeste, de sul ao norte Este Evangelho eu anunciarei E a doeste a oeste, de sul ao norte Ainda que eu passe na sobra da morte E a doeste a oeste a oeste O que é isso?